Olá, olá! Estamos iniciando aqui mais uma pecinha do nosso estágio, dessa vez uma pecinha muito especial. Vamos falar de uma peça da UAB que foi aplicada no passado. É uma peça, gente, bem simples. É simples de fazer a peça. É a segunda vez que a gente fala dentro do processo que chama-se alegações finais. Primeira vez que a gente fala no processo penal são as a resposta à acusação. Essa segunda peça chama-se alegações finais por memoriais. É a hora que a gente vai falar de tudo que aconteceu na primeira fase com ênfase na parte instrutória, na hora das provas. É uma petição simples, porque ela vai ser direcionada para o próprio juiz e nós vamos explicar para o juiz como que ele deve fazer a sentença dele. Então, eu identifico essa peça sempre que estiver numa fase em que já foram ouvidas testemunhas, já foi ouvido o réu, já teve interrogatório do réu, o Ministério Público falou em alegações finais e aí está dizendo que agora é para a gente se manifestar. Pelo princípio, gente, da paridade de armas, sempre que o MP falar, nós vamos falar logo em seguida. Então, é simples da gente localizar essa peça, identificar essa peça, porque vai estar no momento do processo penal em que acabou o interrogatório, o MP se manifestou, geralmente pedindo a condenação e o juiz ainda não sentenciou. Então, é a hora da gente ensinar o juiz como ele deve sentenciar da forma mais favorável para o réu. Eu disse para vocês que isso é fácil de fazer. É sim, eu vou direcionar para o juiz, vou explicar os fatos, vou fazer os fundamentos, como se fosse uma petição inicial e vou fazer o pedido. O pedido vai ser pedido de absolução ou eu vou usar todas as teses pertinentes aqui, né? Desclassificação, eu posso falar de alguma causa de aumento, causa de diminuição, atenção. Mas o que é importante se identificar aqui? Eu verificar as teses aqui penais e as teses processuais penais. Então, eu vou verificar se houve alguma nulidade e eu quero que o processo volte a estacar zero ou se o juiz deixou de analisar algum ponto importante para a defesa. Vamos lá, vamos dar uma lidinha e vamos pensar que a gente está fazendo prova de segunda fase da UAB e já vamos treinar. Vamos ler juntos aqui. Essa prova, gente, eu já deixei para vocês ela inteirinha, porque o que interessa é a gente escrever, tá? Então, já está tudo aí para vocês, só falta fazer a peça. Essa prova foi aplicada em agosto de 2021, então tem menos de um ano, né? Menos de um ano que essa prova foi aplicada. Vamos juntos, então. Na madrugada de 1º de janeiro de 2020, Luiz, nascido em 24 de abril de 48, estava em sua residência em Porto Alegre, na companhia de seus três filhos e o irmão Igor, nascido em 1965, 29 de novembro de 65, que também morava há dois anos no mesmo imóvel. Em determinado momento, um dos filhos de Luiz acionou fogos de artifício no quintal do imóvel para comemorar a chegada do ano novo. Só eu. Dá uma olhadinha aqui. Oh, meu Deus. Para comemorar a chegada do ano novo. Ocorre que as faíscas atingiram o telhado da casa, que começou a pegar fogo. Todos correram para sair pela única e pequena porta da casa, mas Luiz, em razão da sua idade, pela dificuldade de locomoção, acabou ficando por último na fila para a saída da residência. Percebendo que o fogo estava dele se aproximando e iria atingi-lo em segundos. Luiz desferiu um forte soco na cabeça do irmão, que estava na sua frente, conseguindo deixar o imóvel. Igor ficou caído por alguns segundos, mas conseguiu sair da casa da família sangrando em razão do golpe recebido. Então, o que a gente viu até aqui? Todo mundo querendo sair correndo do imóvel, mas ficou um lá atrapalhando a porta, o outro fez o quê? Deu uma porrada nele e jogou longe, mas todo mundo se salvou. Policiais chegaram ao local do ocorrido, sendo instaurado procedimento para investigar a autoria do crime de incêndio e outro procedimento para apurar o crime de lesão corporal. Luiz, verificando as consequências de seus atos, imediatamente levou o irmão para a unidade de saúde e pagou pelo tratamento médico necessário. Igor compareceu em sede policial após ser intimado, narrando o ocorrido, apesar de destacar, não ter interesse em ver o o irmão responsabilizado criminalmente. Ele não quer representar o irmão pelo crime, talvez de uma lesão corporal aí, seja qual for o crime, ele não, da parte dele, não teve crime nenhum, ele não quer responsabilizar o irmão. Concluídas as investigações em relação ao crime de lesão, os autos foram encaminhados ao Ministério Público, que com base no laudo prévio de lesão corporal de Igor, atestando a existência de lesão corporal leve na cabeça, ofereceu a denúncia perante a Quinta Vara de Porto Alegre, órgão competente em face de Luiz, como em curso das sanções penais do artigo 129, parágrafo 9 do Código Penal. Então nós já temos aqui o endereçamento, né, das nossas alegações finais, que nós já já vamos ver o porquê, e vamos ver que o MP está processando ele pelo crime do artigo 129, parágrafo 9. Aqui um ponto importante para a gente esclarecer. O crime de lesão corporal, gente, é um crime de ação penal pública condicionada à representação. O que que significa isso? Esse tipo de ação só pode ir para frente, só pode iniciar se a vítima representar. Se a vítima não representar, aguarda-se o prazo lá de seis meses, apontado a autoria, do conhecimento da autoria do fato, e se a vítima não representa em seis meses, o direito de representar se esgota, a gente chama de decadência do direito de representação. Então ele tem seis meses. Pelo que a gente analisou até agora, o irmão que foi atingido pelo soco e sangrou, disse eu não quero processar meu irmão, mas veja que o Ministério Público mesmo assim está processando. Isso está errado. E aqui nós vamos centrar a nossa fundamentação jurídica. Ministério Público, você não pode processar alguém por lesão corporal se essa pessoa não representou. É necessária a representação. Mas o Ministério Público vai fazer um cambalacho aqui para poder representar e aí a gente vai também massacrar essa tese do MP. Vamos lá. Deixou o órgão acusador de oferecer proposta de suspensão condicional do processo com fundamento no artigo 41 da lei 11.340 de 2006, que veda a aplicação dos institutos da lei 9.099, tendo em vista que aquela lei, que é a Maria da Penha, estabeleceu nova pena para o delito imputado. Então, vamos aqui de novo. Olha só. Teve uma alteração lá no Código Penal acrescentando esse parágrafo nono. Inclui o irmão aqui? Inclui. Porém, gente, o que esse parágrafo nono diz? Que se for irmão, a pena vai ser qualificada. Então, vai aumentar um pouquinho a pena. Mas o Instituto da Lei 9.099 não pode ser afastado nesse caso, porque a Lei Maria da Penha, ela vai dizer lá no artigo 41, que se for caso de violência doméstica e familiar contra a mulher, não se aplica a Lei 9.099, que é aquela que dá possibilidade de fazer transação penal, suspensão condicional do processo, todos os acordos que a gente pode fazer com a justiça. A maioria deles, com exceção do acordo de não persecução, eles estão na Lei 9.099. Só que essa lei é proibida para caso de violência doméstica e familiar contra a mulher. Não é o caso que nós vemos agora, porque a pessoa agredida, apesar de ser da família, é homem. Então, não cabe. Vai caber a representação? Sim. Vai caber suspensão condicional do processo? Se tivesse representação para começo de conversa, senão o processo nem começa? Sim, porque ele é um homem. Então, aplica toda a Lei 9.099 para ele. Então, o Ministério Público errou duas vezes aqui. Então, a primeira tese que a gente vai apontar é, não cabe representação. Mas mesmo se ele tivesse representado o Igor, né? Dizendo que ele queria que o irmão Luiz fosse processado, ainda assim era possível aplicar a suspensão condicional do processo, porque ele é homem. Ninguém agrediu mulher no ambiente familiar. Tranquilo? Vamos continuar. após a citação e apresentação de resposta à acusação, que é aquela que eu disse para vocês, que é a primeira defesa que a gente faz no processo, na qual Luiz demonstrou interesse na aplicação do artigo 89, ou seja, o Luiz disse que queria... Oh, meu Deus, o e-mail chegou. O Luiz disse que queria que fosse suspenso o processo. Os fatos foram integralmente confirmados durante a instrução probatória. Igor afirmou a agressão, a ajuda posterior do irmão e o desinteresse em responsabilizá-lo. Olha só, está tudo esclarecido. O réu permaneceu em silêncio durante sua interrogatória. Pode? Pode, gente. O ônus de provar a culpa, é do Ministério Público. Então, o agressor, aqui no caso o réu, ele pode permanecer em silêncio. O Ministério Público que lute para aprovar. Em seguida, foi acostado, o que significa acostado? Foi colocado no processo, ao procedimento, o laudo definitivo da lesão da vítima, atestando a existência de lesões de natureza leve, assim como a folha de antecedentes criminais de Luiz, que registrava uma única condenação com o trânsito julgado, em 10 de dezembro, pela prática de contravenção penal. Aqui a OAB fez uma outra pegadinha. Olha só. O que é isso? Uma contravenção penal com o trânsito julgado, ela só serve para piorar a pena se eu estiver julgando uma outra contravenção penal. Vamos lembrar que infração penal, ela pode ser de dois tipos. Ou ela é crime, que tem pena privativa de liberdade, reclusão e detenção e multa, ou contravenção penal, que vem multa ou prisão simples. Contravenção penal a gente chama de crime anão, delito niliputiano, crime vagabundo, que são aqueles crimes baixinhos, né? Então, se eu tive uma contravenção, um trânsito julgado, e depois eu cometi outra contravenção, eu sou reincidente em contravenção penal. Mas eu não vou ser reincidente se eu tiver crime e, desculpa, contravenção, que é baixinho, e depois um crime. Eu permaneço primária. Onde eu vejo isso, professora? Lá no artigo 63, 62, 63 do Código Penal. Então, aqui, se eu tiver uma contravenção anterior, ela não é capaz de piorar minha punição no crime posterior. Então, é só crime, crime, contravenção, contravenção. E se eu tiver crime e depois contravenção? Aí sim, porque o crime é mais pesado. Vamos continuar aqui. O Ministério Público apresentou a manifestação cabível requerendo a condenação do réu nos termos da denúncia. Manifestação cabível aqui, minha gente, nada mais é do que as alegações finais dele. E agora nós vamos apresentar a nossa. Destacando ainda a incidência do artigo 61, o inciso primeiro, que é a reincidência, pois dê uma olhadinha lá. Em seguida, a defesa técnica de Luiz foi intimada no dia 19 de janeiro de 2021, terça-feira, para apresentar, para a apresentação da medida cabível. Então, vamos lá. Dia 19 é um dia útil, terça-feira. Eu conto a partir do próximo dia útil, que é a quarta-feira. A nossa defesa vai estar lá no artigo 409 do CPP. É esse? Deixa eu ver aqui. O artigo. 403, desculpa. 403. 403, parágrafo 9. Não havendo requerimento ou sendo indeferido, serão oferecidas alegações finais orais por 20 minutos, respectivamente, pela acusação e defesa, prorrogáveis por mais 10, proferindo a seguir a sentença. Então, a regra, gente, é que essas alegações sejam orais sempre, né? O juiz pode converter em memoriais. E, nesse caso, como é prova da OAB, eles vão converter em memoriais porque eles querem que a gente escreva. Olha o parágrafo terceiro aqui, ó. Poderá, aqui ó, o juiz poderá, considerando a complexidade do caso, o número de acusado, conceder às partes o prazo de cinco dias para os memoriais. Muita atenção, gente, porque são cinco dias para as partes e dez dias para o juiz proferir a sentença. As pessoas, às vezes, se confundem, né? Bate os olhos no dez e acha que são dez dias. Não, são cinco dias os memoriais. Então, vamos voltar lá. Bom, então, a minha peça, memoriais, publicou lá. Eu fui intimada dia 19, que é uma terça, né? Então, eu conto o próximo dia útil. Quarta, né? Quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Então, eu pulo para a segunda. Qual o dia que vai ser? Dezenove, vinte, vinte e um, vinte e dois, vinte e três, vinte e quatro. Vai ser dia vinte e cinco, uma segunda-feira. Mas a parte mais importante, a tese mais importante dessa peça, minha gente, de longe, é o quê? É o tal do estado de necessidade. Puxa, vamos lembrar? Vamos lá para o Código Penal. Amigo, será que eu consegui abrir? Lá no Código Penal, vai trazer para mim quais são as causas do Código Penal. Quais são as causas de excludente de ilicitude? Situações em que eu posso matar, lesionar, fazer qualquer coisa com a pessoa, e eu estou dentro da lei. E aí nós vamos ter legítima defesa, estado de necessidade, exercício regular de direito, estrito cumprimento de dever legal, entre outras extra legais. E nesse caso, a gente verifica que ocorreu um estado de necessidade. Um irmão só bateu no outro porque ele queria salvar a própria vida de um perigo que ele não provocou. Quem provocou foi o filho, que atirou o rojão. Então, nossa tese principal vai ser o artigo 24 aqui do Código Penal, e nós vamos dizer que o Igor, é o Igor? Não, o Luiz, agiu em estado de necessidade. E se exclui a ilicitude, exclui o crime. Então, ele tem que ser absolvido. Então, vamos voltar aqui e vamos ver as teses que nós temos. Olha como no direito penal, nós temos várias teses para apresentar. Então, vocês vão ler aqui a resposta do gabarito, né? Vamos usar para fazer a peça o artigo 319, porque lá vai ter foro, para que lugar que eu vou mandar minha peça, a qualificação, depois eu vou ter os fatos, o direito e o pedido. Eu vou dizer aqui como que o juiz, nessa petição, o juiz vai julgar. Então, aqui. Então, aqui no artigo 319 do CPC, vocês vão fazer o quê? Vão pegar o esqueleto. As teses aqui, teses. Número 1. Estado de necessidade, né? O Luiz estava em estado de necessidade. Artigo 23 do CP, ocasião que exclui a ilicitude do fato. Ilicitude, vamos lembrar aqui, o crime, ele é de 3. Fato típico, ilicitude e culpabilidade. Como se fosse um banquinho. Caiu uma perninha do banquinho, caiu tudo. Então, não é crime se eu hajo em estado de necessidade. Qual que é a segunda tese? Falta. Falta de... Falta de... ...representação do ofendido. Então, a gente vai dizer que o crime necessita de representação, que é uma ação penal pública condicionada à representação, e passou... E passou pelo... Passou pelo... É uma ação penal pública condicionada à representação e passou o prazo da representação de seis meses sem que eu... ...representação. Então, o Ministério Público não podia nem entrar com essa denúncia, né? Por quê? Porque é uma... É uma causa ali... De nem conseguir entrar com o processo. Eu estou tentando lembrar ali. É uma condição de procedibilidade. Lembrei. Não pode entrar com a denúncia, propor a denúncia, sem a representação. Então, a maior importância da gente... A importância da gente saber quando o crime é de ação penal pública, incondicionada, que não precisa de nada... Condicionada à representação, condicionada à requisição, ou queixa crime, que é a ação privada. Depois, então, não teve representação do ofendido. Depois, cabível... Os institutos da lei 9.099, de 95, e o juiz não deu. Então, aqui caberia uma nulidade. Então, teria que voltar ao processo a estacar zero. Estacar zero, não. A partir da denúncia. O que mais? Também eu tenho aqui... Ah, sobre a reincidência. É cabível a reincidência aqui? Aí a gente sabe que não é cabível. Não é cabível. Porque ele tem uma coordenação anterior contra a venção penal. Então, vejam. Eu tenho aqui uma tese principal. Então, aqui a tese 1 é a tese principal. Vou colocar assim, tese principal. Depois, eu tenho tese de nulidade. Quando o problema é no procedimento. E depois, aqui, ó. Ah, não. Tese de nulidade é essa de baixo. Desculpa. Quando é cabível. E falta de representação é tese subsidiária. Tese de nulidade. Ixi, eu escrevi tudo. Menos subsidiária. E a tese da reincidência aqui também é uma tese subsidiária. Vou dizer assim, ó, juiz. Você tem que absorver. Mas caso o senhor não absorva pelo estado de necessidade, absorve porque teve decadência do direito de representação. Ah, e além de tudo, caso isso fosse para frente, caberia, sim, o sursi, que é o sursi processual, já que não se trata de violência doméstica e familiar, já que ele é homem, né? Não se trata de violência doméstica e familiar contra a mulher. Bem, peças para vocês, pessoal. Eu vou deixar vocês fazerem essa peça. Ela não é difícil, então eu vou precisar endereçar, qualificar, colocar os fatos. E no do direito eu vou mostrar para o juiz como que ele deve julgar. Como que ele deve julgar. Acabei de explicar. E o pedido nós vamos pedir. Um, reconhecimento da causa de excludente de ilicitude, reconhecimento da decadência, tudo pedindo não desolução, ou conhecimento da nulidade para voltar ao processo, lá na parte que ele deveria ter dado a suspensão constitucional do processo. E em caso de condenação, não pode reconhecer essa reincidência, já que uma contravenção anterior não consegue incidir na reincidência. Tentem, pessoal. Tentem, tentem, porque agora é hora da gente treinar, é hora da gente fazer peça. Não é fácil, não é simples, mas quem tenta já está um passo na frente de quem simplesmente não faz nada ou copia. Tá bom? Um beijo e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.